Quando você sente que o Ricksona abandonou a pessoa que está do seu lado no transporte público. Na moral, na moral, pô, o pai do Neymar é colocar ele no vôlei. Eu que dei a ideia, fui eu que dei a ideia de colocar ele no futebol. Essa história de que lugar de mulher na cozinha é patético. O resto da casa também precisa ser limpo. A polícia estacionou na frente da minha garagem. Chamei logo o bicho.